Nos dias 3 e 4 foi realizado o primeiro encontro de ensino de ciências da natureza na UNI, Campo de Rolim de Moura. Os mestrandos da universidade mostraram projetos em execução no campo da tecnologia com o objetivo de desenvolvimento sustentável. Vários cursos que desenvolvem projetos que vêm contribuir para o desenvolvimento do conhecimento dos nossos acadêmicos. E nós então estamos participando, eu achei fantástico, adorei aqui o espaço, as apresentações dos projetos, muito interessante. E eu vejo assim o nível de conhecimento dos nossos alunos estão a cada dia melhorando. E é isso que a nossa região da Zona da Mata e Rondônia e o Brasil precisa, de pessoas pensantes, pessoas que criam, que inovam. Veja bem, nós temos aqui uma região totalmente agropecuária, café clonal, e também nós temos a piscicultura, nós temos vários segmentos, temos aí a questão dos confinamentos. Então, esses projetos, eles vêm justamente para colaborar e contribuir com a questão ambiental. Vários foram os protóticos apresentados, desde os de realidade virtual e aumentada, que as crianças e adultos adoraram, até projetos autossustentáveis, como hidroponia automizada. Apresentar uma solução prática para o cultivo de hortaliças no sistema hidropônico. A gente desenvolveu um sistema que monitora e controla isso de forma totalmente automatizada. O que acontece? A gente tem a leitura dos sensores, ele faz a interpretação e leitura dos sensores, que envia os dados para o banco de dados, no servidor, o servidor replica para o sistema, que por sua vez, gerencia toda a parte hidropônica aqui. A realização do evento envolveu vários acadêmicos da universidade, e os próprios falam da importância de mais projetos como esses para o desenvolvimento e a aplicação dos seus estudos. Levar o conhecimento de forma simples, né, para nós acadêmicos, e também é importante para a gente tirar da teoria, né, a questão da teoria e levar para a prática, porque a gente sabe que a gente não deve ficar só na teoria. A prática é fundamental para a nossa formação, né, para a gente adquirir experiências. E essa questão de interação com a população, né, a gente teve visita de algumas escolas aqui do município, então foi muito importante essa interação, essa questão de levar conhecimento de forma acessível para as pessoas que estão vindo aqui visitar, e isso vai adquirindo, né, vai agregando nosso conhecimento e nosso desenvolvimento, né.